Olá, hoje a gente vai testar aqui um aparelho, detector de vazamentos. Aqui a gente vai procurar vazamentos com esse detector e vamos ver o que vai dar. Aqui a gente vai ligar ele para testar aqui as conexões. A gente liga aqui, ele começa a pipar e a gente vai colocando ele nas conexões. Para ver onde é que vai pipar e onde é que vai ter algum vazamento de gás. Aqui a gente continua procurando. Aqui a gente achou um ponto. Está vendo bem aqui mesmo. Nós viemos aqui para outro ângulo, que tem uma mancha meio como se fosse de óleo e está vindo lá de cima. A gente vai colocar o aparelho lá para observar, pode ser por ali. Aqui está o aparelho lá de cima. Aqui está o aparelho. Como pode ver A gente vê uma mancha E vê aqui o capilar Úmido também Que é onde está bipando A gente vai fazer uma limpeza Tirar essa mancha E vai Verificar essa conexão Trocar esse capilar Mas o detector funciona É isso aí Valeu Isso aí foi uma dica do Detector Surya Tamo junto Dei uma limpada aqui no sistema Pra limpar o óleo Aí aqui tem o pressostato Tem o capilar Capilar de baixa E ele é Ligado aqui Tem o capilar de alta Pressostato de alta Ele vai lá pra Atrás do motor Ali é Que é onde está O vazamento Aqui Só que eu vou por trás Pra gente olhar O capilar Apla que a gente Tirou foi esse Que a gente Vai se substituir É esse Só que quando for colocar Tem que lembrar De colocar essa anilha Aqui Tem que colocar essa anilha Pra arredar direito Finalizada aqui a troca do capilar A gente já testou o vazamento Não está com vazamento Aqui não Mal apresenta o vazamento Capilar novo E nada de vazamento É isso aí Finalizado aqui Nós temos o Visor Solenoide Quadro elétrico Pio O pressor Nós trocamos aqui A mangueira A do lado A pressão aqui A pressão aqui A pressão Debaixo Está química A temperatura Está quinta O baú Quando a temperatura esfriar Ele baixa As pressões Finalizado aqui A troca do capilar Eliminar os vazamentos A pressão aqui 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 A pressão aqui